Na boa, não dá mais, não dá mais. O jogo de hoje mostrou que não dá pra ficar insistindo nos mesmos erros. Já estamos aí na sexta rodada da Série B, já estamos praticamente em julho, final de junho, e o Vasco vem cometendo os mesmos erros desde o início do Campeonato Carioca. Não dá, não dá mais. Desse jeito, não sobe. Com esse treinador, não sobe. Com esse elenco, não sobe. Desse jeito, não sobe. Se não mudar a partir de agora, a mudança não começar agora no vestiário, não sobe. Ainda bem que a gente está na sexta rodada, tem tempo ainda. Tem mais aí 32 rodadas pra jogar e pra tentar se recuperar. Mas se continuar assim, não dá. E vai esperar o quê? Vai esperar mais 10 rodadas pra vaca ir pro brejo de vez? Aí vai pensar numa mudança? Aí vai pro mercado contratar? Aí vai tentar trocar o treinador, sei lá? Tem que mudar a partir de agora. Enquanto dá tempo. Depois que a vaca for pro brejo, depois que já tiver aí 20 pontos atrás do quarto colocado, porque, enfim, acho que pensar em título nesse momento, se ficar ali em quarto, não tá jogando pra ficar nem em quarto. Não tá jogando pra nada, pelo amor de Deus. Então, tem que começar a partir de agora. O que o senhor Marcelo Cabo fez hoje, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, não tem explicação, não tem palavras. Eu não quero nem ficar muito tempo aqui gravando vídeo, porque, sinceramente, é sem saco, cara. É desgastante falar desse time, cara. É, pô, 30 do segundo tempo eu tava com dor de cabeça já. Tava com o sangue fervendo, a cara vermelha. Não dá, cara. Não dá. Esse time tira a paz de qualquer um. É um, pô, cara, um time que perdendo o jogo, assim, com todo respeito ao Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tem uma camisa gigante, assim como a do Vasco. Mas, cacete, o time do Cruzeiro é horroroso. E se tiver algum cruzeirense aqui que vai assistir o vídeo, sei lá, por algum motivo, cruzeirense sabe que o time é horroroso, cara. O Cruzeiro não virava um jogo, sei lá, a 40 jogos, cara. Pô, o Cruzeiro é um time ruim e com o psicológico todo abalado. O Vasco faz um gol, o Vasco não consegue segurar o resultado contra o Cruzeiro. Leva o gol logo na sequência, cara. Pô, leva a virada. E, aliás, inacreditável os gols que o Vasco toma, né? Levou o gol primeiro numa jogada ali de bola aérea, né? Bola aérea, perdão. Cruzamento, desvia ali e o cara chega batendo. Já tinha quase levado um gol anteriormente assim, num cruzamento de escanteio. Inacreditável, como a gente já tá praticamente em julho, pra final de mês 6, quase mês 7. E o Vasco continua cometendo os mesmos erros lá do início da temporada, né? Levando o gol de bola aérea, uma coisa que realmente parece que vai ser o ano inteiro assim, não consegue corrigir. E depois, cara, leva um gol. O gol da virada que o Vasco levou ali, que o jogador do Cruzeiro também acertou um chute de rara felicidade, mas, pô, ele tinha todo o espaço do mundo, né? Cadê os volantes desse time, cara? Não tinha ninguém ali na entrada da área pra marcar o cara. O cara, pô, teve tempo de pensar, de pedir um café, de pedir um iFood, sei lá. O cara tinha toda a liberdade do mundo, cara. Era uma marcação ali, distanciamento social. Inacreditável, o cara sozinho. Aí o cara acertou um balaço, né? O cara acertou um balaço ali e fez o 2x1. Mas, cara, é inacreditável. O time do Vasco não conseguia fazer a bafa. O time, quando tá perdendo o jogo, vai pelo menos pro desespero pra fazer a bafa e toma a bola na área. Toma ali, porra, uma pressão, pelo menos desgovernada. Nem isso, cara. É um time que anda em campo. É um time que fica tocando bola entre zagueiros, cara. Vai ver se era a posse de bola. Teve mais posse de bola. E aí? Era Castão tocando pra Hernando, que toca pra lateral, que volta pra Hernando. O time não queria absolutamente nada, cara. Nada. Zero. Zero. Antes que eu me esqueça, né? Falar um pouquinho aqui também da irresponsabilidade do Bruno Gomes, né? Que deixa o time na mão, sendo expulso no primeiro tempo. Ainda bem que o Juizão ainda expulsou o cara do Cruzeiro junto. Senão a gente ia ficar com um jogador a menos aí. E aí que não conseguiu virar com 10 contra 10, né? Imagina jogando com um a menos. Aí que não ia dar mesmo. Enfim. Mas inacreditável. E o senhor Marcelo Cabo, cara, completamente perdido. E aí ele vai no intervalo. Cara, isso aqui, cara. Ah, meu Deus. Me dê paciência, cara. Intervalo. Ele tira o MT, que tava bem no jogo. O MT não tava mal. O MT, quando o Bruno Gomes é expulso, ele recua um pouquinho. Mas tava bem. O MT não tava mal no jogo, não. Ele vai, tira o MT, coloca o Juninho. Beleza. O Juninho talvez tenha características de marcação melhores que a do MT. É uma substituição até ok. Aí, mas tirou o MT bem, colocou o Juninho. E aí, isso no intervalo. 40 do segundo tempo, ele me tira o Juninho pra botar o Daniel Mourinho. Ou seja, pô, ferra com a confiança do moleque. O moleque não tava nem mal no jogo. Aí eu boto o moleque no intervalo e tira antes de terminar o jogo. Pô, inacreditável. O cara tá completamente perdido. Hoje ele inventou o João Pedro, cara. O João, inacreditável. O João Pedro, de onde ele tirou o João Pedro, cara? O João Pedro não entrou em praticamente jogo nenhum. E aí, do nada, num jogo que o Vasco precisa virar o João Pedro. De onde que ele tirou o João Pedro, cara? Cadê o Galarza? Cadê o Sarrafiore? Que quando entrou foi bem. Que não entra mais. O Galarza não entra mais. O Andrei. O Andrei primeiro era titular. Depois foi ali completamente sacado, né? Não jogava mais. Perdeu ali na hierarquia, foi perdendo espaço. E aí depois, hoje do nada, o Andrei reaparece como titular. É um treinador que parece que não sabe o que faz, cara. Não sabe o que faz. Hoje o jogador titular, semana que vem ele não é nem relacionado. Não entra, tá no banco, não entra. Pô, inacreditável, cara. Tá perdido, cara. Ele tá completamente perdido. Hoje mostrou o jogo contra o Havaí. Que ele já tinha deixado o time na mão, né? Por ter sido expulso contra o Brasil de Pelotas. O Vasco tava ali completamente perdido em campo. Inacreditável aquele jogo contra o Havaí. E hoje também se mostrou um time completamente perdido. Um treinador que não sabe o que faz, cara. Um treinador que mina a confiança de qualquer um. Inacreditável. E o que mais me irrita, cara. O Vasco precisando virar o jogo com o Cruzeiro 2x1. Eu até anotei aqui. O primeiro chute do Vasco no segundo tempo. Um time que tava perdendo. Que precisava virar o jogo. Foi aos 26 de fora da área. Um chute do Juninho que ele tirou depois. Um chute de fora da área do Juninho. Primeiro chute do Vasco no segundo tempo. Aos 26 minutos. O time perdendo o jogo. O time que não queria absolutamente nada. Pro Vasco virar o jogo hoje. Era só se o Cruzeiro entregasse dois gols. E olha o que o Cruzeiro tentou, tá? O time do Cruzeiro também se esforçou ali pra poder entregar um gol de empate. Um golzinho pro Vasco. Mas nem com todo o esforço do mundo o Cruzeiro conseguiu. Inacreditável, cara. Inacreditável. Eu acho que deu, né? Deu. Acho que deu pro treinador. O professor Alexandre Pássaro aí também. O diretor de futebol Alexandre Pássaro tem que parar de brincar de FM. Parece que ele tá achando que o Vasco é uma brincadeira. É um FM. Que tá dando ruim. Ele vai zerar ali. E vai começar um novo jogo. E aí começa do zero. Não é assim não, meu amigo. Tá rolando. Tá rolando aí o campeonato. Já estamos na sexta rodada. O Vasco tá aí. Não engrena. Não consegue ganhar de ninguém. Só ganhou do CRB aí. Do Brasil de Pelotas. Que é uma água de salsicha também. Isso aqui é Vasco. Não é FM não. Pra lá. É contrato de produtividade. Não sei o quê. Meu amigo. Tem que contratar jogador pra chegar e resolver o problema. Tem que contratar um treinador que vai chegar e resolver o problema. Não adianta contrato de produtividade. Se o cara não produz nada, meu amigo. O que adianta ter um cara com contrato de produtividade? Nada. Nada. Ah, o time tá fechado. Não sei o quê. Fechado o quê? É esse time aí que vai jogar a Série B até o final? Porque esse time aí não sobe, meu amigo. Porque se for esse time aí que for jogar, você me avisa que eu nem acompanho mais os jogos, pô. Não vou perder meu tempo aqui, minha sanidade mental assistindo esse bando jogar, pô. Melhor. Vai ser melhor pra mim. Vai me poupar a energia, a paciência. Porque esse time aí não sobe. Acho que todo mundo já percebeu. Esse time com esse treinador não sobe. Talvez só o diretor de futebol que só fala na boa também, né? Vamos ver se ele vai falar amanhã, dar uma entrevista, sei lá, depois de amanhã. Porque ele só fala também quando tá ganhando. Quando a coisa aperta, ninguém vê o diretor de futebol. Ninguém não fala nada. Não bota a cara. Enfim. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Não quero mais também ficar falando aqui, não, que... Enfim. Paciência já foi pro saco. É isso. Um abraço aí. E se continuar essa merda aí, pelo amor de Deus. Não dá. Não tem paciência que aguente. Tá inacreditável. Conseguiram perder pro treinador Mozart, cara. Inacreditável. Isso é demissão no vestiário, cara. Pô, isso é uma vergonha. Pelo amor de Deus.